O deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, que na semana passada fez duras críticas ao governo do Estado, hoje pela manhã recebeu para um café da manhã, em sua residência, o governador do Estado, Pedro Taques. O deputado Botelho deu todas as informações sobre essa reunião com o governador. Estive hoje cedo, o governador foi cedo lá na minha casa, tomou um café comigo, conversamos, alinhamos com o ponteiro e estamos aí, junto para frente, bola para frente. O deputado Eduardo Botelho também confirmou um novo encontro com o governo, para quarta-feira, um jantar também na sua residência. O jantar vai ser quarta-feira na minha casa, com todos os deputados da base, com o governo e os secretários. Aí nós vamos discutir todos os, inclusive os atritos que nós estamos tendo, nós vamos discutir lá junto com todo mundo. Eduardo Botelho também comentou sobre o que o governador achou das críticas que foram feitas. Foi uma conversa fraca, ele falou para mim, o que está acontecendo? Eu falei para ele, está acontecendo isso, isso e isso. Ah, então ele entendeu, vamos reunir o secretário, vamos conversar, vamos resolver essas questões. Vamos, sim senhor. Botelho fez questão de dizer que é parceiro do governador, mas que de vez em quando é bom dar uma cutucada. Foi uma crítica que eu fiz pontual e nós vamos alinhar para que as coisas comecem a andar de uma forma que nós desejamos. Então foi boa a conversa, uma conversa de amigos e parceiros. Eu sou parceiro do governador, sou companheiro do governador. Agora, de vez em quando é preciso dar uma cutucadinha para as coisas andarem mesmo, isso faz parte.